Olá a todos! Na primeira quinzena de março, os preços do leite no mercado spot, que é o leite comercializado entre as empresas, tiveram alta. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, o litro do leite em São Paulo ficou cotado, em média, em R$ 1,50. Os maiores valores encontrados foram de R$ 1,65 por litro. Esse valor, na comparação com a quinzena anterior, teve uma alta de 7%. E na comparação com o igual período do ano passado, a valorização acumulada foi de 14%. Em Minas Gerais e Goiás, os preços ficaram, em média, em R$ 1,49 e R$ 1,36, respectivamente. A produção em queda em importantes regiões produtoras do país, desde dezembro, vem aumentando a concorrência entre os laticínios. E a expectativa, no curto e médio prazo, é que nós tenhamos alta tanto no mercado spot, quanto no preço do leite pago ao produtor, em decorrência da entre safra, no Brasil Central e na região Sudeste. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima.